E tem notícia boa chegando! Olha, 23 dias do fim do mês, Ceará alcança média de chuvas do primeiro trimestre da quadra chuvosa. A notícia foi do Jornal Povo de ontem, terça-feira, dia 7. Foram registrados 508,5 milímetros de precipitações no estado. Faltando 23 dias para o final dos três primeiros meses da quadra chuvosa, que são fevereiro, março e abril, o Ceará já acumulou volume de precipitações considerado dentro da média para o período. Até esta terça-feira, dia 7, foram 508,5 milímetros, conforme dados do calendário de chuvas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos FUNSEMI. O volume alcançado desde o início do período de chuvas corresponde a 85% do esperado para toda a quadra chuvosa, que se estende até o mês de maio. O dado é levado principalmente pelas precipitações do mês de fevereiro, quando o volume de precipitações foi 62% maior do que a normal. Foram observados 192,2 milímetros ante aos 118,6 milímetros, considerados dentro da média para o mês. Março registrou 276,8 milímetros, o que representa um desvio positivo de 36,1% em comparação à normal, que é 203,4 milímetros. Com 469,3 milímetros, fevereiro e março juntos receberam volumes de chuvas 45,7% maior do que a média do bimestre, que é de 322 milímetros. Com isso, o observado na primeira metade da quadra foi o melhor valor observado nos últimos 34 anos. Nos primeiros sete dias, o mês de abril soma 19,4% do esperado para os 30 dias. Foram 36,5 milímetros até agora. Os valores têm confirmado o prognóstico da FUNSEMI. A previsão para os primeiros três meses da quadra indicou 45% de probabilidade de chuvas acima da média, 35% de chances para a categoria em torno da normal e 20% para a categoria abaixo da normal. Essas são as informações da Ana Ruth Ramírez, que é repórter da editoria de cidades do jornal O Povo. Legenda Adriana Zanotto